Olha o serviço do João de Barro, meu irmão. Olha a servição do João de Barro. Começando no ano 2021. Olha a série trabalhador de João de Barro, hein? Que serviço bonito, meu irmão. Vamos lá. 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 Se inscreva no canal. 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 E aí 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 Se inscreva no canal 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 Deixe seu like E vamos juntos